Meu Deus, meu desenho do meu filho, herói das trostras, sou eu, pode pá? Oxe, aí não, filho, quem te ensinou a falar essas coisas? Ah, mano, pode pá? Tô louco. Ah, inspetor, um por voltou atrás e sua... Ai, caralho, que susto! É cedo demais pra eu vir tão longe, o cheiro desse posto me enoja. Que outra merda pendurada é essa? As paredes são só pra placas oficiais, é o desconto do seu salário por violação. Filha da puta! Você recebeu 13 deméritos, não cometa mais erros. Ó, suficiência. Uma velha amiga minha tá chegando, aprova a entrada dela, o nome é Chai Piroska. Vou reprovar a Chai Piroska, ô filha da puta. Vai vexar esse Piroska, eu vou te mostrar a Piroska, você quer ver? A entrada de Emporianos é novamente permitida, a autoridade das operações na Divisa Figueira tem que parar uma visita. Nossa, mano, filha da puta, eu não vou aprovar a Piroska nenhuma. Tráfego. Até amanhã. Dois dias, certo. 1 do 1 de 23. Tráfego 04W56AXX9W. Origem perdi 7, 2. Arkowska. Zartina. Zartina Arkowska. Cabeça pequena. 1,59. 45 quilos. É. 12 do 1. O que é isso aqui, moça? O que é isso aqui? O que é isso aqui, moça? O que é isso aqui? O que é isso aqui que tá vencido, moça? O que é isso aqui? Só pode chegar agora? Poxa, que pena, viu? Mas eu vou te recusar aqui pra você ter bastante tempo pra você chegar com o tempo sobrando, tá bom? Vai lá. Um abraço. Eita, Anominos. É o round 6. Assassino vem de Antegria. Vai fazer alvo um agente importante, Exic de Arthroska. Precisa ser parado. Seu nome é Khaled Inston. Não esquecer. Khaled Inston. É a mesma mulher da piroca? Não, né? Que isso? Não, tô aqui no pó. Não é a piroca, não, né? Khaled e... Khaled... Já esqueci. Já esqueci, caralho. Três meses. Sede e Mir. Gente, já esqueci tudo, velho. Três meses. Um, J, E, F, X, Tabu, J. Sede e Mir. É meio que sede. Tá. Isso aqui tá certo. Brigode. 22 do 12. Tá certo. 84. Tá certo. 102 pelos. Tá certo. 22 do 12. Ah, mano. Já esqueci tudo os nomes, chat. Caralho, velho. Manufatura. Tomando seu cu. Vai, mano. Fudei. Perdi tudo nos nomes aqui. Vai, dá. Sai da minha frente. Que saco, velho. Eu não esqueço as coisas muito rápido, mano. Você é bandido? Zaterka Alexander. 14 dias. Testa a vantagem. Deciso do 12. Zaterka Alexander. Xander. Alexander Zaterka. Tráfego 14 dias. 24 do 12. 16 do 12. 07 DTE. 19 GQ. Porra. Licença de entrada. Tá certo. Mano, foda, velho. Eu tô tentando lembrar de tudo, mas não dá, velho. Ah lá, mano. Foto não corresponde à minha rola. Eu tô tentando lembrar o nome da mulher, velho. Maria. Mariana, não. Opa. Calma. Deixa eu perguntar primeiro, né? Carimbo. Carimbo sim, seu visto, ó. Tá bem carimbado. Você quer mais? Carimbo mais. Vou carimbar bastante seu visto aqui, ó. Pra você lembrar bastante de artrósica. Viu? Sua filha da puta do caralho aqui, ó. Na sua foto. Eu carimbo aonde você quiser. Você quer mais carimbo? Se quiser carimbo, pode só pedir aqui, porra. Aqui a gente tem que cumprir o trabalho, né? Carimbar sempre que o cliente pedir, porque, né? Já que pediu carimbo, toma carimbo aí. Filha da puta. Lá embora da minha frente. Toma. Próximo. Mano, esqueci o nome dos assassinos, velho. Ferendim de Júr. Passagem. 14 dias. Eita que pariu. Júr Ferendim. 3MLQ3 0HSQA. Tráfico 14 dias. 1 do 1 do 83. Cabelo Chanel anelado. Não sei nem o que quer dizer isso, caralho. 20 do 12. Tá certo. 3,61kg. Tá certo. Mano, eu não sei, velho. Eu não sei, chat. Eu não lembro os nomes, mano. Eu não lembro os nomes, velho. Eu tô desesperado. Ai. Você assassina, né? Não. Perdeu de emo. Tem emprego aqui. Estadio há algumas semanas. Baiga Axela. Trabalho. Um mês. 26 do 12. Tá certo. É diferente. Tá bom. Ema Pernud. Ema Pernud. Ok. Colete. Tá, você não tem foto de bandida. Cabelão do lado tá certo. 51kg. 1,69kg. 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 Mano, nessa altura não serve pra nada. Porque ela sempre dá diferença e os caras falam que tá suave. 23 do 12. Ema Pernud. Contabilidade. Tá bom. Vai lá trabalhar, velho. Próximo. Já te fudeu, tá? Tem a Piroska e tem mais uma. Um é assassino e o outro é amigo. Qual que é a qual? Tem a Piroska e o outro é um ano inteiro. Cal. Caled Easton. Caled Easton. S855U. Man. M.O. Mamu. Ih, ó, cara. Um ano pra trabalho. 9 do 1. Tá certo. O carimbo tá certo. Cal. 80kg. 1,82kg. 25 do 12. Tá certo. Caled Easton. Tá certo. Operariado. 1,84. Parece que tá certo. Ah, mano. Eu já não sei mais o que é certo e errado. Só Deus pode nos julgar, né? Só Deus. Próximo. Cacete. Demorou é porque tá fazendo coisa errada. Pode matar. Ó a Piroska. A Piroska é a que morre? Gente do céu. Qual que é o nome da bandida? A Piroska é a bandida ou a Piroska é a amiga? Matos... Vai se fuder, cara. Anneli Dorovozka. Essa aqui é pra provar, não é? Eu tenho quase certeza que essa aqui é pra provar. O problema é que eu não lembro o nome da bandida, mano. E a bandida quem porra... Oxi, porra. Aprendeu a enxergar do nada? Não. Não. Se eu vou prender você. Aqui não existe cargo melhor do que o outro. Você xingou o desenho do meu filho. Então eu vou fazer o meu trabalho do jeito que ele deve ser feito. Ok? Ok. Na hora de dar a multa aqui, ó, dos meus desenhos, você me deu, né? Então demorou. Então é isso, então. Vai se fuder, porra. Não vou passar pano pra ninguém, não. Ah, tá tirando, velho. Bom dia, grupo. Mais um dia. Um programa especial para asilo político foi instituído. Os que buscam asilo deverão apresentar uma garantia de asilo válida. Ah, mano. Aplicantes que portarem essa garantia não serão obrigados a ter uma licença de entrada ou cartão complementar. Me das contas, eu nem matei ninguém. Eu tenho que tirar as coisas da parede? Sério? Ah, velho. Não, vai dar uma dunda, velho. Não tem como. Eu vou deixar onde? No meu cu. No meu cu. O cara me deu o quadro pra eu pôr aonde? No rabo dele. Calma aí, ó. O que você quer aqui também? Parece até que eu ia migrar. Zankelk. Zankelk. Três meses de trabalho. MB, CR, nove, blá, 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 blá. Trabalho, tá? Trabalho, blá, esse foder. Carimbo tá certo. Cabelo com coque. São Marmeron, 65. 47kg. 19 do 12 tá certo. Trabalho com agricultura. Ok. Mano, o que que eu faço com esse monte de coisa que tava pendurando na minha parede, porra? Ficar pagando 20 reais, eu tô fodido. Ou o cara me multou uma vez só, esse vagabundo? Poxa, você já não veio aqui? Asilo político. Poxa, já pedi a digital, foda-se. Vai. Carimba os dedos aí. Agora eu tô coberto de tinta? Foda-se. Confere. Não, não. Mas clique aí. Masha Koturesk. Masha. Koturesk. XRE W9. D1 KP7. 164, 163 kg. Validado até 24. Tá bom. Rala. Depois se coloca, não leva mais penalidade? Ah, então vai. Fica esperando eu ir buscar pela mão aí, ô. Foda-se. Filha. 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 Dá os dedos aí, vai. Poxa, caralho Mas que porra é essa? Mostra a rola logo, vai, velho Eu não aguento mais, mano Todo dia esse drama pros caras mostrar a rola Meu Deus do céu Caralho, peraí que eu fiquei até sem chão agora, mano Caralho Caralho, o que? 12, 66kg 1,86 Calma aí, velho Que? São Armeiro? Caralho Nossa Não, fiquei em choque, mano Fiquei em choque Documento Ó, o Mario Carimbo vermelho Me dê carimbo vermelho Tem oferta melhor em impor Tu vai trabalhar aqui Tu vai trabalhar aqui Teu filha da puta Tu vai trabalhar Ah, se eu descobrir se tá tudo certo, velho Nossa, tu vai trabalhar aqui, seu merda Dylan Burtovsky M3, M4 Trabalho 3 meses Beleza Calmo 76kg Olha só que coisa, né, mano Parece que tá tudo correto aqui Vou carimbar bem certinho Toma Seu passaporte está aprovado Bom trabalho aí Seja bem-vindo ao Astrosca Tamo junto Vamos lá, hein, amigão Espero os seus frutos do seu trabalho aqui, hein Por que que ele foi embora Vagabundo Vai trabalhar, porra Ih, cadê o passaporte já, ô, Noia Confiscaram? Tá bom Faz o seguinte Cala a boca e vaza da minha frente, vai Vou comprar pão Hum, amassava pão agora Amassava um pãozinho de queijo, isso sim Só tem o passaporte mais escuro Tempo é turco, precisa entrar hoje Volto em 3 dias com documentos certos Pra provar, deixo coisa importante com você É um tesouro muito especial da família O cara tá tentando me comprar com Rolex, velho Você é da puta Caramba, que pinto enorme Você é uma puta Ainda acordado, menino Scott Vai embora, irmão Deixa o relógio aqui Vai embora Não, 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 não Cadeia 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 Pega eles Polícia Polícia Pega esses loucos aí Tá tentando roubar meu relógio Que isso, gente? A criminalidade tá um perigo hoje em dia Tentou roubar meu relógio Caralho Sei lá, brigaram pelos 10 Tamo junto Visita amigas Dois meses Tá bom Poxa, tá faltando coisa aqui Não tá, não? Passaporte diferente Kalen Hersova RDV7K 4C 5U UF Visita dois meses Aqui tá válido 19 de 12 Tá válido Cabelo curto anelado Os pequenos 64 quilos Tá tudo certo com você? Acho que tá, né? Tá bom Vai lá Nossa Tá um perigo aqui hoje, viu? Já tentaram roubar meu relógio Que isso, gente? Ai, filha da puta do cara Mano Olha que filha da puta, velho Nunca dá altura, mano Trabalho por um ano Que que é isso? Gente Mano Ficou finalizado mais cedo Se sua irmã foi presa Minha irmã foi presa? Ah, não, cara Eu preciso Não Não Eu não quero abrigar Minha sobrinha, não Eu não quero adotar Minha sobrinha Eu não quero Eu não quero adotar Minha sobrinha, não Não Eu não quero adotar Minha sobrinha, não Você vendeu o relógio digital No caminho de casa Aprimoramento disponível Atalhos para o livro de regras O apartamento do classe 7 disponível Deixa a menina no orfanato, gente Ousado ataque de moto no posto de Gresting Eu vi Dei uma bala só Um capinha só Para ele ficar esperto Mas esses guardas também São surdos, porra O cara chegou de moto atrás deles Atirou e eles não viram O que é isso aqui, velho? Pendure na parede Ah, minha faixa Tem mais ação nesse posto Que na guerra Tá foda mesmo, cara Tá bom, sai da frente Deixa eu trabalhar, porra Sai Quão longo é esse jogo, gente? Parece que não acaba nunca Ela é daqui Micele 78 73 quilos Tá bom Distrito de Octovales Ué, ah, tá aqui Tá certo Esqueci o que eu ia falar Cidade inválida? Mano, o bagulho não cobra a cidade Faz oito anos Vai tomar no cu, velho 9, 6, 18 4, o P6 Liliana Genete Feminino De Urcópolis 2,10 Cabelo preso 79, 65 Quilos Deu nome do 12 NDA Urcópolis Quer dizer Xinguei a cidade sem querer Toma no cu Cidade da outra lá Não fui pra aula hoje Tô gripado nesse caralho Hum, é Fome Oi, de novo Lembra de mim? Ah Ah Contei pro técnico o que aconteceu Ele ficou muito irritado Diz que se eu não pego a faixa de volta Perco o lugar da frente do ônibus Todos os lugares bons Mas banco da frente muito melhor Então preciso que devolva essa faixa Que tal Deixa eu ver um negócio aqui Nos seus dados Ô Felipe 3 do 8 1,83 87 quilos Tá na altura certa? Tá bom Que legal, né? Ah Se Felipe Pá Uhum Legal Você é de Parasdina? Você emitiu em Parasdina Legal Legal, legal Distrito de Fardesto Show É Então Vai lá Min Que faixa? Que faixa, gente? Que faixa, gente? Tem alguma faixa aqui? Tô vendo faixa, não Ô Você quer me dar isso aqui? Obrigado, mano Caramba O cara acabou de me dar um negócio ali Pra pôr na parede Zorila Marco Ah Marco Zorila U de XD UV Não U4 C PL Migrar vitalícia 20 do 11 Tá válido Não 20 do 11 Não Tá válido Porra nenhuma, não Pagabundo Oi, Raya Bom dia E tome a D, né, velho Caralho Sou enviado Diplomático Tô sabendo Morov Sergê Sergê Samorov Pejô Opa Enviado Diplomático O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que tá acontecendo? Ah Eu tô pegando a faixa aqui Da parede Essa foi difícil Sorte minha que o guarda foi tranquilo Pede muito dinheiro Mas é homem inteligente Cara Jorge 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 Costava GCD7 FM Bar Tráfego De dois dias 7 do 1 Tá válido 3 do 4 Não é De 8 do 4 Tá válido 60 Mano Não é possível Não é possível Jorge Pelo amor Deus Cara Jorge Pelo amor Deus Cara Faz uma Que filha da puta Vai se fuder Parece da boa Vai se fuder Vai se fuder Toma no cu Cara Que maluco Filha da puta Deixa passar o que? Eu tenho que alimentar Minha sobrinha Passagem Estadia 6 meses Já deu bosta Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que você fez merda Caralho E agora? Jocou Nossa Sei lá Mano Eu acho que esse cara Ia ficar mais tempo Filha da puta Trabalho Dois meses André Brito Brasileiro Dois meses Trabalho 27 do 12 Tá ok WN5UT 6V 57Q Calvo 99 Quilos 1,74 20 do 12 1 do 3 Opa Eu tenho mais de um nome? Prova Prova Como é que eu... Não sabe o que dizer É que você foi metaforado Né irmãozão? Seguinte Vai lá Isa Boa noite Bom dia Dorme Não sei o que fala E aí Pink Codes Bom dia Como é que você tá? Nossa parece o... Documento? Ué cadê? Todo dia é isso Caralho Mano Dois dias Ela falou Cardidiano Alexis Tráfico Tráfico não Tráfico 57MJ Alexis Cardidiano 7 do 1 1,74 Feminino 54 quilos 1,71 Caralho A altura Tá escaralhada Cabelo comprido Polegar 16 do 12 Acho que tá certo Prende todo mundo Tá doido? Ah Mano eu tomei duas reprovações por cidade Sua subinha trouxe as economias da mãe 100 reais Como é que eu me mudo? Mano eu vou me mudar na próxima bagulha Polio ressurge Não sei o que quer dizer isso É doença polio não é? Oxe por que tem um homem vermelho aqui? Não Inspetor Inspetor Sua posição é importante Suas responsabilidades são vastas Siga rigorosamente todos os protocolos Vai me ensinar a trabalhar agora? Filha da puta Na hora que eu cheguei aqui e não sabia nada Ninguém falou nada, né? Viu, hein? Mano Documento, vai Propósito, passagem Estadia Dois dias Já vai tomar no seu cu Já vai Vai tomar no seu cu Já Confere de novo Ah, vai se fuder, né? Porra, não Os caras me testam Vai se fuder, porra Dá licença Próximo Checa de novo Vai tomar no cu Opa Round 6 Khaled matou dois agentes de Ezic Outro assassino vem homem de vermelha Carrega informações de todos os agentes de Ezic em Astrosca Não podemos arriscar Precisa matar hoje Criamos oportunidade Criaremos oportunidade Se conseguir você será capturado Sacrifício por Astrosca Hã? Que? Khaled matou dois agentes de Ezic Outro assassino vem homem de vermelha Carrega informações de todos os agentes de Ezic em Astrosca Não podemos arriscar Você precisa matar hoje Criaremos oportunidade Se conseguir você será capturado Sacrifício por Astrosca Família será salva Tá mandando eu me matar? Já esqueci o nome Khaled Proposta da viagem Estou de passagem Tempo de estadia Oito semanas 60 quilos 1,73 Oxe porra Deve ser por causa do sapato Deixa eu ver então O robô vai em Rieta Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Enrieta Lubova Enrieta Lubova Esse aqui Dezoito dos dois Tá suave Lubova Enrieta BR WRS 14 dias 11 do mundo 8 do 3 Tá bom Já esqueci o nome Eu acabei de falar Pra vocês o nome É Pá Pé Pré Ai velho Cruzar o país Tempo de estadia 14 dias 14 dias Visita não Você acabou de falar Que é tráfego Caralho Agora tá todo mundo Querendo me fazer De otário Do nada De repente Todo mundo Quer fazer Os contronautos De otário Vou de dormes Vai lá Boa noite Bom dia Bom sono Qual o propósito Atravessando Dois dias Tráfego Dois dias RP2 D5 C4 H2 Caralho Deixou o cabelo Crescer pra caramba Mano Arthur Lorden Jordan Que isso Tenho dois nomes Deixa eu ver Deixa eu ver então Tá bom então Tá Eu nasci ontem Tá Arthur Tá Arthur Eu nasci ontem Tá bom Pé da puta Eu não sei quem eu tenho Que matar O homem de vermelho Imigro pra Artosca Imigração Tá 19 de 1 Samanta Gayer Samanta Gayer Isso aqui tá certo Carimbo tá certo Cabeça pequena A cabeça não é muito pequena não Hein Porra 18 de 12 46 quilos Com licença viu Entendi Entendi Deixa eu te falar um negócio Paia né Paia né Vai logo Presa Mulher Mano Eu acho que o cara de vermelho Vai nem chegar aqui Tem gente pra porra na frente Visita Da dia 14 V3XCKW3R9QZYGAGRAVENEX Tá certo 12 do 1 Ok Cabelão do lado 274 58 quilos Caralho Mas aqui tá parecendo Que ela tem 4 1,80 E aí Tobisada Como é que você tá Mano 13 do 12 Venceu hein Ô caralho Ai não Não Puta que patinho Aê Só pude chegar agora Então E agora que você vai embora também Falou Até mais O coragem todo bugado Mano Nem falo Eu acordei meia noite Aí Da meia noite Até agora Eu tô em live Tempo de cidadinha Um mês Capa Capa Que isso? Capa Que isso? Ai era pra atirar no homem de vermelho Mano O jogo tá sem som Faz quanto tempo Velho Filha da puta É essa cena aqui Caralho Só tem maluco Nessa porra Dessa live Cara Mano Eu literalmente troquei De cena Cara Caralho Não E pra ajudar Ainda fiz o dia todo Nossa Esse episódio é pra esquecer Meu Deus do céu